Agora vamos aos boletins da Covid na região. Muito bem, nosso boletim traz os seguintes números da Covid. São 10.652 casos confirmados em UBAR. Destes, 801 estão em acompanhamento, ou seja, com potencial de transmissão do vírus. 9.608 pessoas, graças a Deus, já foram curadas da Covid. 243 óbitos em UBAR, contabilizando os óbitos de ontem, que foram três nesse último boletim. Um deles é paciente do sexo masculino, faixa etária de 40 a 45 anos, internado em 29 de abril, com doença cardiovascular e hipertensão. O óbito aconteceu no dia 3. O outro é paciente do sexo feminino, faixa etária de 90 a 95 anos, internado em 28 de abril, com doença cardiovascular e hipertensão. O óbito aconteceu também no dia 3. E o terceiro é paciente do sexo masculino, faixa etária de 65 a 70 anos, internado no dia 1 de maio, com hipertensão. O óbito aconteceu também no dia 3 de abril. Nós temos 14 pessoas ubaenses internados em leitos clínicos, 19 ubaenses internados em leitos de UTI. 228 pessoas estão aguardando o resultado de testes. Agora o balanço de leitos na cidade de UBAR. Nos leitos clínicos, são 40 leitos, 14 ubaenses, um de outros municípios, total de 15, estão internados, representando 37%. Nos leitos de UTI, deu uma caída, deu uma queda de ontem para ontem, dos 32 leitos, 19 ubaenses internados, 10 de outros municípios, 29 leitos ocupados, representando 90% de ocupação. Já os leitos de UTI pediátrica, dois leitos, um de outro município internado, 50% de ocupação, uma criança internada de outro município. Visconde do Rio Branco traz os seguintes números, 2.909 confirmados, destes, 2.274 já foram curados, 84 vieram a óbito lá em Visconde do Rio Branco. Agora o balanço de leitos em Visconde. Os leitos clínicos, são 37 leitos, 33 estão ocupados, representando 89,1% de ocupação. Os leitos de UTI, 12 leitos, 7 rio-branquenses e um de outro município, representando 66,6% de ocupação. Na policlínica, 9 leitos, nenhum ocupado. Boletim de Tocantins traz 1.926 casos positivos, destes, 59 em tratamento domiciliar, 1.815 curados, 1 internado em UTI, 2 internados em leitos clínicos e 49 óbitos. Agora vamos a guida oval, saber como estão os números. Temos 588 casos confirmados, 559 recuperados, 10 confirmados em acompanhamento, 4 em investigação. Guidoval tem 19 óbitos pela Covid. Agora a Muriaé, trazendo 9.009 casos confirmados. Destes, 8.659 já foram curados, 220 óbitos, 85 em investigação, 125 casos ativos, 22.639 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina, 12.148 pessoas foram vacinadas com a segunda dose. Agora vamos à Viçosa, trazendo 6.014 casos confirmados. Destes, 5.884 já foram curados, 54 estão ativos e 76 óbitos. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de Fupak UBA, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBA para o mundo.